Atendendo a pedidos Alô, alô, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Silvio Luiz, junto comigo para a transmissão desta partida, um dos maiores comentaristas esportivos. Alô, bet. Está iniciada a partida. Agora, Marcelo Moreiro. Sangro Silva. Estava muito bem posicionado. Aliás, quem conhece, conhece. É ali mesmo que ele tem que ficar. Sangro Silva. Por que você não põe a bola no colo do adversário, hein? Muito boa a defesa agora, hein? Sangro Silva. Está livre e bonitão. Capricha, capricha, capricha. Olha como a bola chegou redondinha. Recebe. Quando recebe, levanta a cabeça, professor. De graça, bonitão. De graça. Isso, meu filho. Agora, agora, agora. Puxa o contra-ataque. Vai, vai, vai. Vai para cima dele. Arrebenta, malandro. Caiu, Elias. Olha o... Marcelo Moreno. Tomou na hora certa, hein? Porque se você não rouba essa bola aí, vai fazer o quê, né, malandro? Vai fazer o quê? Vai... O que que você vai dizer, né, cara? bateu para frente. O que você vai dizer? Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. O pessoal está apertando ali na área, prontinho para receber a bala que vem com muito azeite. Luiz Antônio acabou tirando o doce da boca da criança, roubaram o pirulito dele mais uma vez, bateu a carteira dele. Toma a polícia! Ele deu um chute forte para frente. Elias não vai perder essa chance, cruza meu filho, cruza. Já estamos nos acréscimos, não há tempo para mais nada, terminada a primeira etapa do jogo. Jogou bem, não deixou o adversário jogar e por enquanto está controlando bem a partida. Aqui, ninguém balançou o capim no fundo do gol, 0x0. Sandro Silva, ele estava na hora certinha para cortar o passe. É, a coisa teria ficado feia se aquele bonitão ali tivesse acertado o passe. Olha, a tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. Luiz Antônio, que belo presente para a defesa. Se você não tomar cuidado, a defesa vai te tomar o pirulito aí mesmo, hein? Olha que chegada importante da defesa. Foi na hora H! Colocou a bola na frente. Ele procura espaço para cruzar. Vai, procura espaço e depois cruza. Ele seguiu em frente. Estava pouca coisa impedido, mas estava impedido. Luiz Antônio. Manda lá para frente, cidadão. Aí não. Escapou, escapou, escapou. É, balançou o capim no fundo do gol. Ih, rapaz, esse golzinho vai botar fogo na perereca. O quê tá? O que? Não é, ganho! Então voltamos ao jogo 1 a 0 O time tende a assimilar o golpe Mas tem que buscar o jogo Ainda tem tempo para isso Olha que bela chegada da defesa Está arrumada a defesa lá atrás Tudo em ordem Assim você entrega a bola de graça Na defesa, não é professor? Opa, entregou a mercadoria Legal Defende e manda para a linha de fundo O pessoal está apertando ali na área Prontinho para receber a bola que vem com muito azeite Que é isso? Na surdina Roubaram o embrulho dele O embrulho foi roubado pelo Luiz Antônio Se tivesse acertado o passe A jogada seria excelente Ui, ui, ui Que belezura essa bola Maravilha de drible Palmas para ele Isso, meu filho Agora, agora Agora puxa o contra-ataque Vai, vai, vai Vai para cima dele Arrebenta o malandro Esse é um tiro livre e direto É sempre perigosa A bola parada Está de frente para o crime É a tal história A falta faz parte do jogo O antijogo é fazer muitas faltas Mas algumas são compreensíveis Essa era um caso Tinha que fazer a falta Se não levava o gol Ó, se quisesse Podia até dar um cartão nele Para abaixar um pouco a fumaça, viu? Ô, bonitão Manda o sapato direto daí, hein? Capricha nela A chance é boa para aumentar o placar No que só a castanhada direta para o gol, hein? No fim de partida Foi só de 1 a 0 Mas 1 a 0 são 3 pontos E esse é o jogo que melhor representa o futebol Grande qualidade técnica, individual Tática Algumas jogadas mais duras Mas é tudo aquilo que tem no jogo de futebol Que a gente quer ver E acabamos de ver E a fumaça. E a fumaça. E a fumaça. E a fumaça. Obrigado.